Item 6, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Companhia de Interconexão Energética a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. Diretor relator, doutor André Pepitone. As portarias do Ministério de Minas e Energia, de número 210 e 211, ambas de 2011, definiram a equiparação técnica e comercial das instalações do sistema de transmissão Garabi 1 e 2, de propriedade da CIEM, aos concessionários de serviço público de transmissão. E, conforme definido nas portarias, em 1º de julho de 2015, deverá ser caracterizada a primeira revisão tarifária periódica dessa transmissora. Logo, a CIEM também teve reforços de transmissão autorizados por meio de resoluções autorizativas de 2012, a de 3.749, e tais reforços estão associadas às instalações equiparadas pela portaria 211-2011 do sistema de transmissão Garabi 2. E a proposta de revisão tarifária da CIEM segue as regras do PRO-RETE do submódulo 9.1, que foi aprovada pela resolução 553-2013. E pelo memorando de 5 de maio, de número 319, a SFF encaminhou à Superintendência de Gestão de Tarifas os valores iniciais da base de remuneração da CIEM que ainda serão objetos de fiscalização. E por meio da nota técnica nº 121, de 5 de maio, então a Superintendência de Gestão de Tarifas detalhou a proposta de revisão tarifária da CIEM que será submetida à audiência pública ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública dessa empresa agora considerada equivalente à rede básica, que é um empreendimento de interna conexão, que tem fundamento no artigo 17 da Lei nº 9.074. E na medida em que é equivalente à rede básica, tem como fundamento a revisão tarifária o artigo 3º, inciso 18 da Lei nº 9.427, a matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão da receita anual permitida da CIEM abrange a base de remuneração regulatória, os custos operacionais e as receitas auferidas em outras atividades, denominadas outras receitas. O reposicionamento tarifário calculado para a CIEM, então, a ser submetido à audiência pública, é uma redução de 12,66%. Esse percentual foi calculado a partir de uma receita de 315.270.016,69, definido na resolução de 2014, de número 1.756. Sobre a base de remuneração regulatória, temos que o cálculo da remuneração do capital depende do estabelecimento da base de remuneração regulatória. Assim, os critérios a serem aplicados estão definidos no PRORET, no submódulo 9.1, no seu item 7, que fixa, então, os critérios e os procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação de ativos. E a tabela 1 apresenta o resumo dessa base. Então, temos uma base de remuneração bruta, no valor de 2,317, e uma base de remuneração líquida, no valor de 1,116. E o custo anual do ativo elétrico, ou seja, o CAE, calculado pela soma das parcelas de depreciação e rentabilidade, resultou em 196.518.000, aproximadamente. Ressalta-se que os valores de base de remuneração são provisórios e passíveis de alteração no processo de validação do laudo de avaliação de ativos, que está sendo conduzido pela fiscalização da ANEL, Fiscalização Econômica e Financeira. Sobre os custos operacionais, temos que, para o cálculo desses custos, nós vamos calcular os custos operacionais eficientes, e deverá ser adotada, então, a relação percentual entre os custos operacionais e o custo de reposição dos ativos. E, para a CIEM, será adotada a relação percentual obtida no processo de definição da receita inicial da empresa, que é de 2%. Sobre as outras receitas, o item 8 do submódulo 9.1 do PORRETE define a metodologia para o compartilhamento da receita oferida com outras atividades segregadas em atividades complementares e atípicas. Para a primeira revisão da CIEM, não foram recebidos valores associados a outras receitas. E os resultados preliminares estão apresentados na tabela 3. E, assim, a partir da metodologia proposta no PRORETE, em relação à CIEM, obteve-se o seguinte reposicionamento tarifário que será submetido à audiência pública. Então, é um índice de reposicionamento médio, uma redução de 12% e 66%. A superintendência de gestão da tarifa recomendou que o prazo de contribuição da audiência pública se encerre em 3 de julho de 2015, o que totalizaria 22 dias corridos. Isso para concatenar o resultado desse processo com o estabelecimento do reajuste da tarifa de uso do sistema de transmissão das turdes, que é aprovado agora em julho. E, assim, senhores diretores, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0011.84.2015, disto 13, voto pela instalação de audiência pública de 13 de maio a 3 de junho de 2015, visando, então, obter os subsídios e informações para aprimorar o processo tarifário da CIEM ao voto. Tem discussão? Tem votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública para o intercâmbio documental, no período de 13 de maio a 3 de junho de 2015, visando obter subsídios e informações para aprimorar a primeira revisão tarifária da Companhia de Interconexão Energética CIEM. Próximo.